Olá, meu nome é Fernando, sou pediano do PET Elétrica e estou aqui para darmos continuidade à nossa maratona de resolução de exercícios. Na aula de hoje, iremos resolver questões referentes ao assunto de circuitos de segunda ordem resposta a um degrau do circuito RLC. Serão resolvidas duas questões nesta aula, que é o problema 8.7 contido na página 299 do Sadico e a questão 8.45 contido na página 324 do livro do Sadico da 5ª edição. Então, vamos lá. O problema 8.7 diz o seguinte, já na posição A há muito tempo, a chave da figura 8.21 é mudada para a posição B em T igual a zero. Determine V de T e VR de T para T maior que zero. Então, temos um circuito de segunda ordem, certo? Um circuito RLC de segunda ordem e que em T igual a zero ocorre um chaveamento da posição A para a posição B. E eu estou interessado em calcular o V de T e VR de T para T maior que zero. Aqui está novamente o circuito. O que é que eu vou fazer? A gente sabe que em circuitos de segunda ordem, eles possuem três tipos diferentes de resposta. Pode ser uma resposta amortecida supercrítica, amortecida crítica ou subamortecida, certo? Quando eu estou resolvendo circuitos de segunda ordem e resposta a um degrau, eu tenho que saber quem é o meu V de zero, que é a tensão no capacitor no instante zero. E tenho que saber quem é a minha corrente no indutor também no instante zero. São dois valores importantíssimos para que a gente possa resolver questões referentes ao assunto. O V de zero é a tensão no capacitor, certo? A tensão no instante zero é a mesma tensão no instante T menor que zero, porque o capacitor não varia bruscamente a tensão, certo? Então, para T menor que zero, a gente sabe que a chave está na posição A. Se ele está na posição A, eu tenho apenas o circuito da esquerda, certo? E supondo que a chave permaneça nessa posição por muito tempo, o capacitor entra em regime permanente. Se ele entra em regime permanente, ele é um circuito aberto e sua tensão é igual à tensão no resistor de 2Ω. Por isso que, para eu calcular o V de zero, eu fiz um divisor de tensão, calculei a tensão em cima do resistor de 2Ω. Essa tensão em cima do resistor de 2Ω é a mesma tensão do capacitor, certo? Então, o V de zero é igual a 12V. O V de zero é a corrente do indutor no instante zero, que é igual a corrente para T menor que zero, visto que o indutor não varia bruscamente a corrente. Analisando o circuito, a gente constata o seguinte, para T menor que zero, a chave está na posição A e, portanto, essa parte aqui, esse circuito aqui, é um aberto. Se é um aberto, não circula a corrente. Por isso que eu disse que o I de zero é igual a zero Ampere. Pronto, feito isso, o próximo passo é saber qual é a equação característica no domínio de Laplace do circuito. Para circuitos RLC em série, em série por quê? Em T igual a zero, a chave fecha, vai para a posição B. Com isso, eu vou ter um circuito RLC série, certo? Esse meu circuito aqui do lado direito vai ser um circuito RLC série. Nesse caso, a equação de segunda ordem, no domínio de Laplace, é S² mais R sobre Ls mais 1 sobre Lc igual a zero. Porque aí a gente calcula as raízes e vê qual é o tipo de resposta, certo? E é justamente o que eu vou fazer. Eu vou calcular as raízes da minha equação característica. E cheguei que as raízes são raízes complexas, certo? Aqui, como vocês podem observar. E nesse caso, se as raízes são complexas, então a gente sabe que a nossa resposta é uma resposta subamortecida. A gente vai cair nesse terceiro caso. Então, as raízes aqui novamente. Resposta subamortecida. A expressão para o cálculo da tensão é essa daí. V de T é igual a V final mais exponencial de alfa T a 1 cosseno de beta T mais a 2 seno de beta T. Meu V de T é igual a 15 mais exponencial de alfa é o menos 2 e o beta é 3.46. Pronto. Da onde é esse 15? Esse 15 é justamente a minha tensão final, certo? A minha tensão no capacitor. Digamos assim, quando T tende a infinito. Por isso que eu chamo de VF. Tensão final e a tensão para T tendendo a infinito. Então, para T tendendo a infinito, o circuito aqui vai estar fechado, certo? A chave já vai estar na posição B há muito tempo, certo? Porque a chave vai para a posição B no instante zero. Então, quando T tende a infinito, a chave já vai estar aqui há muito tempo. E a gente pode afirmar que o capacitor e o indutor estão em regime permanente. O capacitor vai ser um circuito aberto, o indutor vai ser um curto. Consequentemente, a tensão em cima do capacitor é a mesma tensão entregue pela fonte, que é de 15 volts. Por isso que o V de V final, o V de infinito, é igual a 15. O V de zero a gente já deduziu, que é 12, certo? Então, substituindo isso aí, para T igual a zero, eu faço uma substituição de valores. 12 vai ser igual a 15 mais A1. A1 é igual a menos 3. Ou seja, das duas constantes de A1, na expressão V de T aparecem duas constantes. Uma delas eu já calculei que foi o A1. Então, V de T aqui, novamente, a expressão genérica. Resposta subamortecida. V linha de T. V linha de T é a derivada de V de T, certo? Eu só fiz derivar, a expressão vai ser essa daqui. A gente tem que a corrente do capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão, em função do tempo, certo? Por isso que eu fiz isso aqui. Para que eu pudesse calcular o meu V linha de T, que é a minha derivada da minha tensão no instante zero, certo? Quando eu isolo aqui, eu tenho que a derivada da minha tensão em relação ao tempo no instante zero é igual a corrente no instante zero dividido pela capacitância. A corrente no instante é zero. Por isso que o resultado aqui deu zero. Então, V linha de T, V linha de T, para T igual a zero, é igual a zero. E quando T igual a zero, aqui do meu lado direito da minha equação, eu vou ficar com esses termos aqui. O A1 a gente já sabe, calculou, que é menos 3. Então, isolando aqui, fazendo o algebrismo necessário, o A2 é igual a menos 1.73. Então, V de T vai ser igual a 15 mais exponencial menos 2T, vezes menos 3, cos 3,46T, menos 1.73 seno de 3,46T volts. Só que a questão ainda pedia meu VR de T, certo? O VR de T é a tensão em cima desse resistor de 10 ohm, e vai ser o quê? Vai ser a resistência vezes a corrente, vezes V de T, que é a mesma corrente que passa no indutor. E de T, a corrente que passa no indutor é a mesma corrente que passa no capacitor, porque ele não está em série quando a chave fecha, que é no instante T igual a zero. Então, a corrente no capacitor é igual a capacitância derivada da tensão em função do tempo. Essa corrente no capacitor é a mesma corrente no indutor, que também é a mesma corrente no resistor, porque eles estão em série. Então, o meu DV de T, ele é o meu V' de T, é a derivada da tensão, que é igual a essa expressão aqui. Se eu multiplicar o V' de T por C, pelo valor da capacitância, eu chego que meu I de T é igual a este valor aqui. E o meu V' de T é o I de T multiplicado pela resistência, que no caso vale 10 ohm. Quando eu faço isso, meu V' de T é igual a 3,46 exponenciado menos 2T, seno de 3,46T volts. Problema 8.45. Diz o seguinte, no circuito da figura 8.92, determine V de T e I de T para T maior que zero. Supone V de zero igual a zero volts e I de zero igual a 1 a pé. Ou seja, como eu falei na questão anterior, sempre quando a gente está trabalhando com o circuito RLC, resposta a um degrau, é importante conhecermos as condições iniciais, que é o V de zero e I de zero. E aqui, nessa questão, a gente não precisa nem fazer análise, porque o enunciado já fez esse favor. Então, a gente forneceu essas informações. E ele pede, solicita V de T, que é a tensão do capacitor, e I de T, que é a corrente do indutor, isso para T maior que zero. Então, vamos começar a resolver. Aqui eu tenho o circuito, novamente. O que é que eu fiz? A equação característica para um circuito RLC em paralelo, certo? No domínio de Laplace. Vai ser S² mais 1 sobre RLC, S mais 1 sobre RLC, isto é igual a zero. Então, esta é a equação de segunda ordem característica de um circuito RLC paralelo. Substituindo os valores, eu chego que teremos duas raízes complexas. As condições iniciais já foram dadas, que é o I de zero, V de zero. Meu I de infinito, quando T tende a infinito, a corrente do meu indutor tende a ser 4A. Por quê? O circuito entra em regime permanente, meu indutor vira um curto, meu capacitor vira um aberto, e, portanto, toda esta corrente aqui vai passar pelo indutor, quando T tende a infinito, que é a corrente final, que é justamente 4A. Circuito RLC, possui três opções de resposta, certo? Três tipos distintos. Amortecida superflítica, amortecida frítica e subamortecida. Pelas nossas raízes, a gente sabe que a resposta desse circuito é uma resposta subamortecida. Meu I de T vai ser igual à corrente final, que é isso aqui. Minha corrente final mais exponencial de αT, A1 cos βT mais A2 sen βT. Quando eu substituir esses valores, meu I de T assume esta expressão aqui. No instante zero, meu I de zero vale 1, substituindo, eu tenho que A1 é igual a menos 3. L, D e DT, que é a tensão no indutor, é igual à tensão no capacitor, porque eles estão em paralelo, certo? Então, tensão no indutor igual a tensão no capacitor, porque eles estão em paralelo, neste caso. Isolando, meu DI de T é igual a V0 sobre L. E como V0 é zero, consequentemente, meu DI de T é igual a zero. Meu I', que é a derivada da corrente em função do tempo, resulta nessa expressão aí. Em T igual a zero, a gente viu que o I', a derivada da corrente vale zero. Substituindo os valores, a gente acha o valor da segunda constante, que é o A2. Nesse caso, a gente já tem a expressão do I de T, certo? Para T maior que zero, é essa daí. Só que ele ainda pede o V de T, certo? V de T é a tensão no capacitor. O V de T, que é a tensão no capacitor, é a mesma tensão no indutor, porque eles estão em paralelo, o circuito RL paralelo. Então, meu V de T é igual a V de L. V de L é a tensão no indutor, e a tensão no indutor, a gente sabe que é LDI, DT, certo? Então, eu calculo a tensão no indutor, eu tenho a tensão no capacitor, que é o que o enunciado pede. Então, se meu I de T tem este formato, DIDT, que é a derivada da corrente de função do tempo, é esta expressão aqui, que eu cancelo os termos. DIDT é igual a 4.52 exponenciado menos 0,5T seno de 1.32T. Se eu multiplicar essa derivada pela minha indutância, que no caso aqui vale 1, eu tenho o meu VL, que é a tensão no indutor, e consequentemente, também é a tensão no capacitor. Ou seja, meu V de T é o produto de L, que vale 1, vezes DIDT. Portanto, V de T é igual a 4.52 exponenciado menos 0,5T seno de 1.32T volts. Aqui faltou a unidade, a gente não pode esquecer da unidade, se é tensão, então é volts. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aí, por favor. Se inscrevam, se ainda não forem inscritos. Compartem com os amigos de vocês. Eventuais dúvidas que tiverem, podem deixar aí nos comentários, ou entrar em contato pelo nosso e-mail. E também nos sigam nas redes sociais, no Instagram. Meu muito obrigado, e a gente se vê na próxima aula.